Mãe, fui selecionado para o programa de erasmas na escola. Filho, isso é fantástico. No fundo, percebi que o mundo está aí e conta contigo. Com novas pessoas, o mais que me faz. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali, já vou é por quase todo mundo. Vitória, vitória, começou a história. Basta olhar e esperar ao céu. Mas tu não te deves esquecer dela. Tu és responsável pela tua rosa. Pode-se viajar, pode-se caminhar, mesmo quando não se sabe, mesmo quando não se pensa. Bonjour, principessa! Que mãe, que me ilumina! O que vivemos, torna-nos fortes! Por onde levamos o que aprendemos?